E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira, mais uma vez com você, diferente um pouco, né? Com essa tela branca, os alunos do Alta Performance já estão acostumados com os meus desenhos, né? Porque hoje a gente vai realmente falar sobre como rapidamente migrar anúncios, tá? Do ML para outros canais como B2W, Marketplace, tá certo? Então, nós vamos trabalhar com algo prático. Hoje, especificamente envolvendo o Bling nessa migração, tá bom? E os passos serão os seguintes, eu vou mostrar para você na tela como é muito fácil de fazer isso, tá? Primeiro de tudo, a gente vai realizar a integração com o Mercado Livre ali dentro do Bling, tá? Ah, então vão ter tutoriais para isso, mas eu vou partir do ponto que você já fez a tua integração, né? A integração com o Mercado Livre. Feito isso, nós vamos efetivamente fazer o quê? Puxar os nossos anúncios, né? Puxar os anúncios, eu vou mostrar umas configurações específicas ali, mas você vai puxar os anúncios ativos do Mercado Livre para dentro do seu Bling. Depois de fazer isso, o que a gente vai fazer? Efetivamente, nós vamos ajustar esses anúncios, né? Ou parte desses anúncios, né? Então, você vai ajustar os anúncios ali para poder fazer. Depois disso daqui, você vai realizar a sua integração. No caso, se a gente for fazer B2W Marketplace com o B2W Marketplace ali, tá bom? Feita essa integração, você vai exportar os seus produtos, tá bom? E só alegria. Isso tudo, e não sendo, não faltando humildade e tal, mas você consegue migrar. Mais de 100 produtos, mais de 200 produtos, tá? Em menos de um dia. E eu vou colocar um dia porque a importação é um dos passos mais delicados. Se você não tem Bling, fica tranquilo aqui embaixo. Vai ter um cupom para você começar com 4 meses grátis do Bling para poder fazer essa migração. E eu tenho certeza que você não vai deixar de usar porque ele vai te ajudar muito. Alguns sistemas, tá? Alguns sistemas permitem você fazer uma migração como essa. A gente vai começar a trazer alguns aqui. Já é o nosso dia a dia dentro do Performance. E isso aqui também vai ficar para os alunos, então eles vão poder aproveitar. Então, vamos lá. Já estou aqui na minha tela do meu Bling Teste, tá bom? Então, Roberto Loria, se prepara aí para você poder cobrir algumas coisas. Eu vou em integração com lojas virtuais. Eu já fiz efetivamente a minha integração com o Mercado Livre aqui. E eu vou mostrar para vocês as configurações que vão estar habilitadas. Então, Betinho, cobre ali para a gente o nosso apelido, o ID da nossa loja oficial especificamente, para você cobrir. E vamos lá, tá? Um ponto importante, você vai ter aqui em produtos, importação de produtos. Você vai habilitar a importação de imagens do seu produto, tá certo? E você vai puxar apenas anúncios ativos. Isso vai fazer com que a sua importação fique muito mais rápida. Como a gente não vai tratar pedidos, o autopulling pode estar desligado. Nesse caso, eu só preciso dos produtos, tá bom? E outro ponto muito importante, você vai inativar, tá certo? Essa opção de ativar e inativar produto. Porque se o seu estoque for zerado, tá certo? Você vai deixar essas duas opções pausadas. Porque a gente quer puxar do Mercado Livre efetivamente só os nossos anúncios ativos. Feito isso daqui, você salvou a opção, você vai vir agora em cadastro, produtos, tá? Eu parti do ponto que você já está com a integração feita. Se não, tem manual, vou deixar aqui embaixo o manualzinho do Blink pra você ir lá, verifica, faz a tua integração, tá? Feito isso daqui, vocês vão ver que tem vários produtos aqui. Tem exemplos de calda longa que a gente usa com os nossos alunos. Tem vários pontos importantes. Mas o que você vai fazer efetivamente agora ali? Mas como é que eu puxo esse meu produto? Desce aqui, ó. Vem aqui em Importar Produtos Multilógico. Seleciona aqui, Beto, cobra aqui de novo, tá? Você pode deixar já importar informações de estoque se você quiser, tá? Ou você pode colocar o estoque depois. E você vai importar efetivamente. Qual o estoque que eu quero, né? Vou jogar no estoque. Sempre tem um geral aqui, tá? Os outros estoques eu renomiei nos testes que a gente fez. Você vai importar. Você confirma a importação de produtos e estoque? Sim. Ali, eu já tenho algo rodando com o Blink. Não importa o estoque então, tá bom? Então, beleza? Vou confirmar essa importação. Ele vai começar a fazer a importação ali dentro, tá? Nesse caso, tá bom? A gente tá plugado a algo que é teste, tá? Então, ele vai fazer a importação. Vai ficar carregando aqui, Betão. Pode cobrir essa parte central inteira aqui, tá? Feita a importação, você vai verificar que você tem produtos, tá bom? Que vão estar vinculados aqui, ó. Ao Mercado Livre. A sua integração do Mercado Livre. Então, você já sabe. Esses anúncios, eles foram importados do Mercado Livre. Beleza? O que você precisa fazer agora? Você precisa entrar nesse produto. Por quê? Ele provavelmente vai vir do Mercado Livre sem medidas. Então, a gente vai inserir, primeiro ponto, medidas no nosso anúncio, tá? Se esse produto estiver sem EAN, efetivamente, você vai inserir um EAN desse produto. Ou o EAN correto. Ou você vai ter um EAN aí que você gerou, né? Um EAN que você tem. Um EAN de um produto. Um EAN válido, né? Efetivamente, desse produto. É o EAN que você vai usar. A gente dá algumas dicas sobre EAN. Eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas, você vai colocar o EAN válido do produto. Peso líquido e peso bruto. Provavelmente, essa informação vai vir sem. Então, assim, caixa. Cara, largura, altura e profundidade são medidas da caixa. O seu produto já embalado para ser enviado. Dentro de peso líquido e peso bruto, você vai colocar o peso do seu produto já com a caixa de papelão. Marca. Se não tiver marca, você vai inserir marca. SKU. Se não vier com SKU, você vai inserir. Ou você pode usar o SKU que já veio. Eu recomendo que você já mude o seu SKU aí. Já comece a adotar SKUs corretos dentro do seu negócio, tá? Você vai em imagens e você vai ver que todas as imagens vão ser armazenadas no Blink. Você vai verificar quais imagens que vão ficar ou não. Lembrando que imagens de compra segura no Mercado Livre, sou platino, tem R$120 frete grátis. Isso daí você vai excluir daqui, tá? E a mesma limpa você vai fazer na sua, tá bom? Você vai fazer na sua descrição, porque não pode ter também informações de contrato, né? Informações falando especificamente da sua loja, não é bom, a não ser que você seja o dono da marca. Então você vai excluir essas informações efetivamente, tá? Outros pontos aqui, vamos ver se eu não esqueci nenhum. Coloca aí o teu prazinho de crossdoc, um dia, dois dias. Se você vir em 24 horas, deixa um dia. Aqui em fornecedora, você não precisa colocar nada efetivamente. No primeiro momento, é isso que você precisa. Depois eu recomendo que você entre na parte de tributação, pra deixar preenchido o teu NCM aqui, né? E a origem do seu produto, pra você poder efetivamente enviar mais rapidamente esse produto, tá? Senão na hora de vender, pra tirar nota, você vai ter que colocar aqui, tá? Então, feito isso daqui, você vai salvar. Aí você vai selecionar o produto que você editou, certo? E aí você vai exportar esse produto pro canal. Lá em cima, ó, exportar produtos muito lógico. Faz a integração na B2W, antes, né, Skyhub. Volta aqui na B2W e exporta esse produto pra B2W, tá? Então, associar esse produto ao exportar sim, e faz a exportação desse produto pra B2W. Cara, pronto, tá bom? Ah, lê, deu um erro. Vai na Skyhub e resolve o seu erro. Mas isso daqui é uma forma de você levar os seus produtos rapidamente pra B2W. Poderia ser Magazine Luiza, poderiam ser outros marketplaces aqui que falam muito bem com o Bling de forma muito rápida, muito rápida mesmo. Ah, lê, eu tenho um controle de estoque aqui, efetivamente? Se você ativar o controle de estoque sim, lembrando que antes você teria que associar todos os produtos que são iguais e colocar ali. Então, pra quem não tem um controle de estoque, isso daqui já resolve, já coloca seus produtos no ar. Se não, é legal você colocar o controle de estoque, aí você pode fazer menos produtos de uma única vez. Mas você já vai fazendo e acelera. Me conta aí se essa dica vai te ajudar ou não. Deixa no comentário aqui. Marca o teu amigo cabiçudo que tá travado nessa migração. E vambora, vamos crescer, vamos acelerar. Esse conteúdo, por exemplo, é um conteúdo que eu só faria pra alta performance se eu resolvi trazer pra vocês aqui no canal. como levar os seus produtos rapidamente, do Melly, pra outros Marketplace, V2W e etc, dentro do jogo. Se você ainda não vende em outros canais, eu vou deixar o link do V2W Marketplace, por exemplo, aqui embaixo, pra você aproveitar e já fazer o seu cadastro. Vamos junto, grande abraço e valeu! Tchau, 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 tchau!